Muito boa noite, programa Estação Hamburgo iniciando a partir deste momento. Nós estamos com 9 horas e 9 minutos desta segunda-feira, segunda-feira de muita loucura por sapatos aqui em Novo Hamburgo e muitos eventos acontecendo em toda a nossa região. Bom demais, bom demais, que bom, muita festa, muita coisa boa e hoje uma bancada bastante interessante também, aliás, como todas as bancadas do nosso Estação Hamburgo. A partir de agora, estamos entrando no ar, então. Prosa e verso, vamos começar. Qual é a prosa de hoje, qual é o verso de hoje, Nando? Boa noite para a mesa, Fernando, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu sempre digo para ti que tudo começa em prosa e termina em verso. Termina em verso, né? Então, nós estamos aí, sempre correndo, né, Fernando? Sempre com novidades aí, né? A Júlia nos prestigiando também, dando uma força aí agora no prosa. Quem é a Júlia? Diz aí para os nossos telespectadores. A Júlia, amada, fez aniversário semana passada, está agitando o prosa e verso. A torta vem depois, né? Ela acha que não vai aparecer hoje, mas a gente vai colocá-la daqui a pouquinho aí também, né? Mas aí, Fernando, estamos na luta como sempre, né, Fernando? A noite sabe como é que é, ela está um pouco difícil, mas estamos inovando, renovando, né, e tocando em frente. Bom, hoje o programa, então, começa com prosa e termina com verso, porque a última vez que tu estivesse aqui, tu prometeste que ia dizer um versinho no final e não aconteceu esse verso. E os telespectadores nos cobraram isso, viu? Tá bom, então, hoje eu prometo que vai, vai sair. Vai, vai, vai ter. Luciano Crepe, nosso vice-prefeito de Distância Velha. Como é que estão as festas de Distância Velha? Muito boa noite. Boa noite, Fernando, tudo bem? Meus colegas de bancada, especialmente a Jordana. É a nossa bancada feminina garantida aqui, então, né? Única, pelo menos hoje. É. Por enquanto. E aos demais colegas, né, o Ângelo Heinheimer, o Fernando, colega do prosa e verso. Ó, tem mais prosa do que verso, né? Eu sou bom na prosa, mas não sou bom no verso. Mas é assim, as festas agora dão uma acalmada e já está todo mundo esperando, então, o Papai Noel, já está se preparando os dias das crianças. Agora, muitas festas que acontecem na cidade, nesse final de semana, né? E é isso, Fernando. Assim, passou então a semana passada, teve a Festa da Primavera. Foi muito bom, um sucesso. O pessoal que foi adorou. Muita comercialização de flores, de, como é que se diz, ajardinamento, artesanato local, né? Já peço escusas porque também foi a caminhada da liga. Eu fui na caminhada da liga. Não consegui fazer toda aquela caminhada porque estou com dificuldade no meu quadril. Acho que a maioria, o pessoal já sabe que eu estou com dificuldade no quadril. Estou esperando abaixar um pouco a turbulência para fazer a cirurgia, né? Para colocar uma prótese. E também a gente vivenciou na última semana aí e nos últimos dias um drama familiar que é acompanhando a minha tia-avó, que eu chamo de avó, a professora Olga Valéria, que teve o seu passamento agora na última quarta-feira, dia 2 de outubro. 102 anos. 102 anos, 5 meses e 4 dias, bem vivido, bem curtidos na sua vida. É uma mulher que estava sempre além do seu tempo, professora aqui em Novo Hamburgo, natural de São Francisco de Paula, professora do Santa, da Fundação Evangélica. E ela terminou a sua carreira como professora no Estado, como coordenadora, e na URGS. É engraçado que ela se formou na URGS em 1942, na primeira turma de formandos de Educação Física da URGS, em 1942. E depois da formatura, ela foi convidada a ser, naquela época não tinha concurso público, era convidada pelo reitor, a ser auxiliar do reitor em algumas cadeiras. E ali ela ficou até se aposentar nos anos 76, 77, não sei bem ao certo. Mas veja bem, Fernanda, ela ficou dedicando a vida toda, a sua vida toda, a sua carreira toda para a educação. Passaram milhares e milhares de alunos por este Estado afora e fora do Estado, porque ela deu cursos e palestras a nível Brasil e a nível mundial. Uma pessoa muito bem instruída, muito educada, muito estudada, com um grau de conhecimento nosso. Nossa, me emociono até de falar. E a gente tinha um contato muito direto, ela casou um pouco mais adulta, vamos dizer assim, se não me falha a memória, aos 48 anos, e não teve filhos. Então adotou meu pai e adotou a nossa família, eu e meu irmão como netos. E nos últimos anos o pai já estava como responsável dela, muitos anos. E onde ela estiver, eu sei que ela está numa luz eterna e ela com certeza viveu muito e viveu muito bem intensamente essa vida que ela teve. E vai deixar saudades eternas, sim. E eu acho que ela marcou a vida de muitos alunos, porque tinha muitos alunos lá no seu velório e acompanharam e nos relatavam as saudosas lembranças das aulas delas de Educação Física no Santa Catarina. E a gente dava boas risadas, né? E a gente deu boas risadas, então, na última semana, lembrando destas histórias. E ao longo do programa eu conto mais algumas histórias pitorescas, assim. Eu estava falando para o Ângelo antes de começar o programa, ele mesmo comentou e deu sentimentos para a família. E eu comentei com o Ângelo. O Ângelo foi uma celebração à vida da Dona Olga. Ela viveu uma vida super bem, com qualidade e longevidade. E agora, nos últimos meses, ela estava um pouco debilitada e já estava acamada. Então, tia Olga, onde a senhora estiver, sobrinho querido, te ama. É um neto do coração que a senhora sabe que vai levar o seu ensinamento e os seus conselhos para o resto da vida. Vamos pular aqui para o Ângelo, então, já que foi citado. Linda homenagem, merecida homenagem. Será que nós vamos chegar a 102 anos? Muito boa noite, Ângelo. Olha, eu estava fazendo o cálculo. Eu adoraria. Acho que todo mundo. Todos nós. Eu não quero ver tanto. Todo mundo quer viver muito, quer viver bem. E se eu for ao 102, ainda tenho o dobro de vida. Isso é ótimo pensar assim. Isso é possível. É muito bom pensar em 102 anos. Que coisa boa, né? Jordana, aí, boa noite. Boa noite. Você perguntou quantos anos ele tem. Ele disse que é o dobro. Mas não parece. Ah, ganhei a noite. Boa noite, boa noite, Fernando, bancada. Todo mundo que nos assiste pelo canal... Fiquei pensativo agora. Pelo canal 14 da NET, pelas nossas lives no Insta, YouTube e Facebook, que já está bombando. Lembrando que o nosso WhatsApp é 99750-1414. 99750-1414. E mandem mensagens, perguntas, que a gente quer saber o que vocês querem saber dessa bancada qualificadíssima. Eu estou me sentindo meio Rodrigão. Tem alguma coisa errada. Eu acho que estou muito alto hoje aqui. Vocês não estão achando que eu estou mais alto que vocês, hein? Eu acho que sim. Olha aqui, gente, que isso. Nós estamos em plena democracia e eu estou por cima aqui. Como é que baixa isso aqui? O Alisson disse que tu cortou o cabelo. Talvez seja porque eu cortei o cabelo. Eu acho que eu cortei o cabelo e o teu cabelo cresceu mais comigo. O cabelo cresceu, deve ser por isso. Quer baixar? Vai, vai, vai. Ah, agora sim. Estou me sentindo. Agora fiquei tranquilo. Nós estamos em nome de Cicred. Juntos construímos comunidades melhores. Mercator, feiras e eventos. Vem aí a zero grau. Mais uma zero grau chegando, hein? Tecnolar, seu eletro parou, estragou, quebrou. Conheça a nossa assistência técnica. O que você precisa está na Tecnolar. Central de Alarmes. Mantém em segurança quem se ama não tem preço. Monitore com a Central de Alarmes. Brown Móveis. Personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse brownmoveis.com.br. Sebratel, global como a internet. Gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Olha a câmera. Qual é a câmera? Mas mudou, então. Mas não me avisaram, né? Bom, vou começar de novo, então. Se quer de ajuda. Gente, essa noite é uma noite muito especial. Eu não sei se você está sabendo também. Não a noite, mas o dia, afinal de contas. Vocês sabem que dia hoje, dia 7 de outubro, é um dia muito importante. Todos os dias são importantes. Mas que dia é comemorado hoje? Eu ia dizer todos os dias. A gente celebra a vida. Agora hoje, em especial, não sei. Não sei, Fernando. Estou curioso. Bem perto de ti, não sei se de repente, né? Celebramos a vida também, mas hoje é o dia do prefeito. Opa. Tu sabia disso, não? Não, não sabia. 7 de outubro é o dia do prefeito, gente. Vai a minha homenagem, então, ao prefeito Ivete, que deixou o cargo hoje pra mim e está de férias 13 dias. Então, hoje nós temos o prefeito. Hoje estou como prefeito, então. Mas olha só, o Tony acertou em cheio, então, né? É, o Tony, nós iríamos então vir. Ele é um visionário. É, o Tony, eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas, né, Tony? Porque eu estava convidado pra vir no programa de quinta-feira. Exato. E aí, como deu todo esse transtorno, a questão da saúde da tia, nós ficamos envolto com ela. Ela veio a falecer na quarta-feira de tarde, nós nos envolvemos em velório e o enterro foi na quinta-tarde, eu liguei pro Tony dizendo, Tony, não tem como vir. E o pai também viria na sexta-feira também, pediu escusas, né, Fernando? E também não veio porque estava, está derrubado. O homem está cansado mesmo, foram mais 10 dias de hospital e vai e volta. Então, também, a família toda envolvida, né? E a gente sabe disso. Mas, muito obrigado pelos parabéns. Muito obrigado. Não sabia, não sabia, não sabia. Não sabia. Oh, coisa boa. É, prosa e verso. Nós temos muita coisa acontecendo na cidade, muitos eventos acontecendo e tal. E o prosa e verso, de uma certa forma, tem se destacado em alguns dos eventos. Eu não sei se a localização é que é muito boa, ao lado do cachorrasco ali e tal. Mas a gente passa ali, tem aquela musiquinha bacana ali dentro sempre. Que coisa boa, né, Fernando? É, Fernando, o que eu vou te dizer assim, a gente tenta sempre fazer coisas diferentes. O igual já está por aí, né? Fazer a diferença. Então, a gente sempre procura inventar, inovar, porque hoje à noite pede isso aí. Porque, assim, diminuiu bastante também os músicos de noite. Aí o pessoal antes tocava quarta, quinta, sexta, sábado. Hoje, não. O pessoal está pegando sexta, pegando sábado e fazendo as suas noites. Eu sempre friso aqui, né, Fernando, que é uma pena que o nosso público não acompanha mais o nosso artista local. Porque nós somos muito cantor bom. Tem muita coisa boa. E é isso que a gente tenta fazer. Trazer esses caras bons, né, dando oportunidade para qualquer gênero de música. O nosso ambiente sempre pede algo diferente. Então, a gente procura fazer. Tivemos ontem, Domingando com Caipira. Foi muito bom, muito bacana. A gente está com vinil uma vez por mês, né? Ah, o Adãozinho tem que contar. É, tá. Está começando. É. Está começando, Dana, das boates. E, enfim, a gente troca muita informação. Então, é assim, Fernando. Tem que inovar. Se a gente não inovar, a gente fica para trás. É, é verdade. E a alimentação também. Tem que inovar na alimentação, né? Também. O Masterchef aí de Novo Hamburgo, aí, está sempre inventando coisas novas. Graças a Deus, né, Fernando? Isso é uma das coisas que a gente tenta sempre manter e tem um rigor em termos de qualidade, né? E diversificar sempre, né? Aquela batata que tu serviste para nós um dia que eu tive lá, qual foi a batata? Ah, batata rústica. Ah, batata rústica. É a famosa. É a famosa. Uma casquinha, hein? Eu faço eventos fora também, né? Além do prós e versos, durante o dia, quando tem algum evento, principalmente de batata. E nós tivemos agora, dia 28, foi o Encontro da Família na Fundação, no sábado. Sim, sim. E eu consegui bater o recorde de venda de batata. Nossa. Nós tínhamos vendido 30 quilos de batata em dois irmãos, num evento do DNH, há um ano atrás. E essa vez nós vendemos 37,5 kg de batata. Meu Deus do céu. Olha, começamos às 11 horas da manhã, uma festa linda, 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 linda. E aí, estamos aí, né, Fernando? Estamos correndo sempre e a batata é o carro-chefe. Ai, que fome! A batata... Ei, Fernando, a batata que se chama inglesa, mas quem come é os alemães. Os alemães, né? E como? E como come, né? Ah, e o bolinho de batata também, aquele que a gente... Nossa, festa da batata em Santa Maria do Herval. Santa Maria do Herval. Esse ano teve festa da batata na Avenida Júlio de Castilhos, em São Francisco de Paula. Acho que o pai foi. E também maravilhas que se faz com a batata. Aliás, uma curiosidade. São Francisco de Paula é o maior produtor de batata do Rio Grande do Sul. Não é mais Santa Maria do Herval, né? Então, meu amigo prefeito Luciano, mais uma curiosidade. A batata é um dos alimentos mais consumidos no mundo. A gente não tem, assim, a ideia de quanto é consumido. Mas quem não gosta de uma batata? Mas dá pra fazer muita coisa com a batata. Tudo fica muito bom. A batata é... Inclusive, tem a batata destilada, né? Quando eles fazem, ela vira uma cachaça também, né? Essa iguaria, essa iguaria, eu não conheço ainda. Eu já fiquei curioso, Fernando. É uma iguaria de... Vamos falar pro Carlos Klein trazer essa novidade, o prosa e versos aí. Vamos fazer, vamos fazer. Tá aí, viu? Não, mas é muito bom. Ângelo. E bolinho de batata também. Ele é servido na Hamburger Bear Fest. Hamburger Bear Fest. Tô esperando. E foi transferida, infelizmente, pela chuva, né? Então, é sempre o risco que se corre numa festa de rua, né? Uma coisa que não tem como evitar. Mas está remarcada pro dia 26 e 27 de outubro, né? Nas ruas do Centro Histórico. Já, já tá definido, então, 26 e 27. Tá definido, 26 e 27. Opa, de sábado e domingo. Sábado e domingo. Dois dias, então, começa o 10 da manhã, por aí. Sábado, às 10 da manhã e segue. Sábado, até 22 horas. Depois, domingo, até às 20 horas, mais ou menos. O pessoal já vai pra casa, pra descansar, pra segunda. Mas é sempre gratificante esse evento. A festa em si, mas os museus também são muito procurados. Pessoas de Novo Hamburgo, que estão morando fora, vêm pra visitar os museus. Então, é uma grande festa da família. Eu tenho isso, assim, muito claro. É uma festa diferente. Tem outros propósitos, né? Claro, festa, gastronomia, cerveja, enfim. Tem muitas atrações, artesanato e tal. Mas essa parte cultural é sempre muito importante. É, sem desmerecer as outras festas da cidade, mas a Hamburger Bergfest é uma das... É a festa mais... É, a Novo Hamburgo tem a infelicidade de ter o Kerb no mês de janeiro. O Kerb de Novo Hamburgo é 6 de janeiro, que é o dia da comunidade evangélica de Hamburgo Velho. Então, é impossível comemorar a Kerb em 6 de janeiro. Então, a nossa festa está na 22ª edição. E foi uma festa que resultou também de todos esses movimentos feitos pelo Sheffield, justamente pela preservação do patrimônio histórico. Então, as primeiras duas festas foram feitas pelo próprio Sheffield, foram pagas pelo Sheffield. Mas, claro, eram festas pequenas, só para o pessoal do bairro e tal. E a coisa cresceu. Felizmente, hoje temos uma grande festa, um festival cultural, até pode-se dizer. As atrações que estavam programadas para esses 5 e 6, então, todas já foram transferidas? Todas já foram transferidas, porque nós trabalhamos já com três datas sempre. Se não dá na primeira, vai para a segunda, se não temos a terceira, que é em novembro. Eu lembro de um ano que foi em novembro, até foi transferido. É a nossa última data possível. Mas, como é uma festa que tem também incentivo pela lei Rouanet, então, ela precisa ser realizada efetivamente. Não é só cancelar uma festa. E nós queremos realmente oferecer essa grande possibilidade de diversão e cultura. Eu estava tentando me lembrar. Já no ano passado teve o hambúrguer? Sim. Qual foi a data da última? É o quarto ano consecutivo. Agora, teve algumas falhas aí, mas é o quarto ano que ela acontece. Eu não sei precisar a data, porque... Foi em outubro também. Foi em setembro, Ângelo? Outubro também? Foi em outubro. Então, foi em setembro que eu vi movimentação. Ou, eu não sei se foi no ano passado que houve essa transferência, que talvez tenha ido para novembro. Não, acho que foi o ano anterior, há três anos. Ano anterior, né? Mas, no ano passado, com certeza, teve... No ano passado aconteceu, exatamente. E foi maravilhoso. Eu estive lá com o nosso programa, fazendo reportagens. Sim, isso é ótimo. Bem movimentado. E dizem que quem vai, tipicamente trajado, ganha um chope. É isso? Vamos anunciar aqui em primeiro lugar. Olha, não me contaram isso. Opa, agora, cara... Não me contaram. Não te contaram isso? Mas, a gente vai trajado. Aí, um desafio para as cervejarias, né? O cara chegar lá, tipicamente trajado, ganha um chope. É que nós estamos, de uma certa forma, todos tipicamente trajados. De 2019, né? É o nosso traje tipico. Versão 2019, né, Ângelo? Versão 2019. E quem não bebe, pode ganhar uma batata? Eu prefiro a batata. Botou no compromisso o Carlos aí. Botou agora, né? Jordana, como é que você está nessa live aí? Está bem? Está tranquilo? Eu acho que o povo está tudo fazendo batata. É? Está meio devagar hoje. O pessoal foi ali, fazendo uma batatinha, um purê. Mandem batata para a gente. Pô, fiquei com vontade agora. Manda batata que o Carlos transforma. Manda batata para a gente pelo 9, 9, 7, 50, 14, 14, ou convida a gente para jantar que a gente vai com o maior prazer. Pô, pô. O Canísio, é aquele telespectador assíduo, que quando atrasa ele já manda mensagem que a gente está atrasado. O Canísio está em instância, Novo Hamburgo ou Santa Cruz? Não sei. Ele deve estar na praia. Ou está na ponte aérea. Não, ele está na praia, como é que é, lá do Lula, lá, o triplex dele na praia. O Guarujá, o Guarujá. Está no triplex. Canísio, é só brincadeira. Abraço, Canísio. É só brincadeira. Tem piadinha dele? Tem. Ah, meu Deus do céu. Mandou piada. Mas é a do Elefante, aquela, Jordana? Não. Não, é só dar para ler. Mas ele mandou avisar, estou aqui fazendo propaganda, ó, seu Canísio, que amanhã às 20 horas tem Fabrício Beck, da banda Vera, no programa Vale a Pena. Mandou um show e mandou uma piada, porque se não mandar piada não é Canísio. Então vamos lá. Manda, olá, a pedido do Roland Bush vai uma piada. O pai disse ao filho, me traga teu boletim para ver as notas. O filho trouxe e o pai olhou e disse, no meu tempo o professor da nota abaixo de 6 era surra na certa. E o filho falou, então vamos lá dar um laço no professor, pai. Aquela piada boa para eu começar a semana. Canísio, uma semana antes do dia do professor, Canísio, 15 de outubro, dia do professor. Tu vai fazer essa homenagem para eles, cara? Meu Deus, rapaz. Mas olha só. Gente, nós já estamos chegando ao nosso intervalo hoje, né? O programa foi um pouquinho mais curto. Vamos lá, a gente faz um rápido intervalo, mas volta em seguidinha com mais Estação Hamburgo. Não saia daí. Um ambiente tem que ser original assim como você sonhou. Por isso, a Braum Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Braum Móveis Campo Bom. Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. A Yeager Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Yeager no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Yeager Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de P's dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, montamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal. Empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para a nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal! Diz aí, conquistar tudo o que você deseja. Parece um sonho, né? Mas é a Feira da Loucura por Sapatos. De 3 a 13 de outubro, na FENAC, em Novo Hamburgo. E conquiste todos os seus desejos. Voltando com o nosso programa Estação Hamburgo. A gente estava conversando aqui sobre pautas e coisas assim. Eu acho muito engraçado quando o pessoal acha, mas qual é a pauta de hoje e tal? Nós íamos aqui bater um papo, né? A pauta surge ao vivo. É, vamos conversando e tal. Improviso. Tem muita coisa boa, principalmente nas coisas boas. A gente gosta de falar de coisas boas aqui, né? Isso é muito importante. Falamos muito das festas. Ontem, por exemplo, eu estive em Alto Feliz. Não conhecia a cidade de Alto Feliz. Fica perto de Feliz, obviamente, né? Dá Feliz, né? Dá Feliz. Dá Feliz. No Alto da Feliz. No Alto da Feliz. No Alto da Feliz, né? Uma festa muito interessante lá também. E no sábado, na Volksfest. 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 Volksfest, isso. De Portão. De Portão também. A festa que continua. Todas essas festas continuam. Apesar de ter chovido o final de semana, as festas aconteceram normalmente. E elas têm mais um final de semana ainda. Me chamou muito a atenção em Alto Feliz ontem a propriedade, a apropriação que a cidade de Feliz e de Alto Feliz. Alto Feliz tem 3 mil habitantes. E deveria ter na festa umas 5 mil pessoas. Então, tu imagina. A festa bem prestigava. E com chuva. Chuvia, parava. Chuvia, parava. Então, tu imagina, né? Final de semana todo. Final de semana todo, né? E foi muito interessante. Me chamou muito a atenção isso. O apoderamento da comunidade de Alto Feliz e da cidade da Feliz também. A sua festa, né? Uma festa muito interessante. E, assim, a gente falou em batata agora. Coisas... Ai, eu quero batata. Ai, meu Deus. Tinha umas chimias gostosas. Da caldo de cana. Aquelas coisas bem... E eu perguntei qual era a... O que é que se produzia em Alto Feliz, né? E me chamou muita atenção essa questão das propriedades rurais. Eles trabalham... A cultura familiar. A cultura familiar lá, né? A cultura familiar. Se não me falha a memória, a adega Dom Guirino é lá de Alto Feliz. Eu não tenho certeza disso. Mas eu acho que a Dom Guirino é de lá. Tem um vinho maravilhoso. É. É um vinho maravilhoso. Recomendo. E na chegada, na chegada também tem uma... Uma... Uma estrada bem sinuosa, né? Muitas curvas lá e tal. Tem uma cascata maravilhosa. E com a chuva, né? Tava... É uma região muito bonita, né? Uma região bonita. Muito bonita. Inclusive o pai da Jordana, né? Comentou isso. Beijo, pai. Tia. Tá aí, comentou que... Que é muito bonito. É. Que o caminho, tudo lá, a cidade é uma cidade muito... Feliz é muito bonito. Alto Feliz, então, deve ser o ápice da beleza. Dá o ápice da felicidade. Da felicidade. É verdade. Feliz é a terra do chope, né? Chope artesanal lá também. É, chope cerveja artesanal. É, chope artesanal. É, então... Eu queria fazer uma pergunta para o Ângelo. Me diz uma coisa, que nem assim, ó. Eu sempre sou favorável a festas. Porque eu acho que isso aí enriquece o município. Muitas pessoas de fora, que nem quando eu faço um evento no meu estabelecimento, o que eu quero lá dentro? Gente, primeiro momento. Consumir, segundo momento. Porque aí as pessoas conhecem. Essa nossa hambúrguer festa, ela não poderia se estender um pouquinho mais? Eu sei que às vezes é cansativo para quem faz a programação. Assim, ter três dias, porque eu só acho talvez um pouquinho mais velho. Ou dois finais de semana. É, porque eu acho assim, ó. Quanto mais se estende... Por que não? Não, mas quanto mais se estende, a coisa toma uma forma diferente. Porque quantas vezes eu já escutei aqui no programa que, pô, a nossa cidade é uma cidade de passagem. O pessoal passa para ir para Nova Petrópolis, para Gramado, enfim. Se nós tivéssemos uns atrativos, algumas coisas nesse sentido, eu sei que é cansativo. É, não é nem tanto pelo fato de ser cansativo. É que nós interrompemos ruas importantes da cidade. Então, a festa, por alguns anos, foi só no domingo. Tem que ser bem planejado. Eu sou dessa época da rua fechada. Já evoluímos para o final de semana. Mas, realmente, é uma lástima. Porque é muita preparação, é muita energia empregada, é muito trabalho. E, quem sabe, no futuro, a gente não consegue fazer uma festa de mais de uma semana. Eu, particularmente, acho interessante a ideia também. E a questão da infraestrutura da festa, eu concordo com o Ângelo e concordo com o Carlos. A estrutura, se estiver montada, está ok. Agora, a questão de atrapalhar trânsito, logisticamente, ali é um bairro muito importante, principalmente na área da saúde. Está no meio de dois hospitais importantes. O Hospital Dona e Médio de um lado, o Hospital Regina de outro. Um centro médico bem localizado. Tem que se pensar. Mas bate uma vontade. Com certeza, com certeza. A possibilidade há, né, Luciano? Não, claro, bem planejado, bem planejado. Exatamente. E, depois, de dezembro, temos a nossa festa de Natal também. Tem o Natal de Hamburgo Velho também, que é no primeiro final de semana de dezembro também. Depois tem muitas festas pela cidade. Então, nós optamos por fazer bem no início. Que aí é só uma noite. Aí é mais tranquilo também, é uma coisa menor. Mas, realmente, se fosse possível, é uma coisa interessante. Porque aí a festa, ela se divulga, ela se autodivulga. Eu ando bastante, além de proprietário de um pub, eu também trabalho com vendas. Então, a gente circula bastante pelo Estado. A gente vê muitas festas se estendendo. Porque, às vezes, a gente não vive... Por exemplo, se tu faz dois finais de semana a seguir, vão porque nem gramado. Às vezes, a pessoa se programa assim. Se é interessante, se programa, já fica a semana na cidade. Olha quanta coisa poderia ser usufruída. O nosso maior, acho que é o maior entrave, é essa questão. Um, do trânsito. Porque já nos xingam de tudo que é coisa. Não é uma coisa tão pacífica assim. E o segundo é a questão da chuva. É do mau tempo. A gente já surfa na onda de um final de semana, que, às vezes, não dá certo. Dois seguidos é pedir um pouco demais para o São Pedro. Mas, com certeza, seria uma bela opção para ter uma festa realmente mais prolongada. Porque aí a festa... As pessoas que vão num final de semana já falam para as outras, que vão no outro. Porque, realmente, a gente faz uma festa para ter público. A nossa principal meta é um grande público, é levar essa festa, fazer essa festa a ser aproveitada pelo máximo de pessoas. O Vale Germânico agora, essa ideia do Vale Germânico, de uma certa forma, veio colaborar para isso. É a primeira Hamburger Bergfest com o Vale Germânico. Pois é, a gente nem... Tem que aproveitar isso também. Nós nem exploramos essa ideia, mas é uma boa dica também. Que, realmente, o nosso vale é um vale de ascendência germânica. Então, é importante. Eu acho que é um belo reconhecimento que o vale teve. Quem sabe isso também vai impulsionar o turismo na região, que é muito pouco pelo nosso potencial. Falo Novo Hamburgo, falo as cidades do entorno, que tem coisas muito bonitas. Falo de Lomba Grande, que é quase outra cidade dentro da nossa cidade, que precisa ser mais explorada turisticamente. Aliás, hoje, aproveitando o gancho da Lomba Grande, eu vi que hoje a prefeita Fátima, o governo Fátima e Fagã estão reformando, ou criando a Casa Lomba Grande. Acho que está em vias de fato, vão reformar, uma coisa assim. Eu vi que falasse agora em Lomba Grande e me chamou a atenção, que eles têm valorizado muito o bairro Lomba Grande. E tem surgido, estão sendo feitas obras importantes lá em Lomba Grande. Eu vou para lá de vez em quando e realmente não é um bairro, é quase um distrito de Novo Hamburgo. E já fazendo propaganda para o nosso café colonial da Lomba Grande, que inaugurou há poucos dias lá também. E Lomba Grande, realmente, eu acho que a administração municipal está com um olhar muito generoso para Lomba Grande e é merecido. É um belo lugar que precisa ser mais aproveitado turisticamente. Uma outra questão também que eu acho que poderia ser aproveitada aqui no nosso vale, e daí eu não digo só no Novo Hamburgo, é a questão das cervejas artesanais. Está muito forte aqui. Olha o que nós temos aqui de cervejaria. Eu fui em 2007 para Blumenau, e aí eu fiz um mini-tour lá nas cervejarias e coisa assim. E aqui o potencial que tem só no Novo Hamburgo, quantas cervejarias tem? Pô, podia se fazer tipo o Vale dos Vinhedos, Vale da Cerveja. Vale da Cerveja. Olha, tem potencial na nossa região. Tem, estou sem o Fonder aqui. Eu acho que até já se apoderaram, Carlos, no teu lugar. Eu acho que a cidade de, não sei se foi Alto Feliz ou Feliz, ou de Linha Nova. É a capital da cerveja artesanal. Feliz. Eu não quero mentir, mas eu não sei se não é Linha Nova. Porque Linha Nova eu sei que está no meio também, porque eu vi alguma coisa pela imprensa. Não, mas foi Feliz. A Feliz foi a... E tem também a Rota da Cerveja, que eu acho que o deputado Elton Weber aí, e com o pessoal da Rota Romântica, também criou. Também puxando a brasa para o nosso assado aqui da região. Então, acho que eles estão olhando para esse lado aí, Carlos, da cerveja artesanal, que está... Não é um modismo. Isso já existia nos... O Ângelo pode saber melhor. Isso é um resgate, na verdade. Isso é um resgate da nossa cultura alemã. O Spritz Pier, a cerveja preta, a cerveja a pouca, mais encorpada, a cerveja... Então, a nossa cerveja, os nossos antepassados já faziam isso. O papai ou o vovô a fazer Spritz Pier. Eu ajudei. A minha mãe, minha tia e meu tio, nós fazíamos alguma garrafa de Spritz Pier. Alguma garrafa de Spritz Pier. Sembo estourava. E o bonito era na madrugada, a gente dormia na casa do vovô e da avó, escutava o barulho da garrafa estourando. Nossa, isso era o bonito. Isso era o bonito. E dormia no colchão de palha ainda, né? Não, eu já peguei o colchão de espuma. Já pegou o colchão de espuma. Eu não sou tão rodado assim. A Ana não sabe do que nós estamos falando, do Spritz Pier. Não, nada. Spritz Pier. Ó, tu é a nossa convidada. Bom, ela pode beber Spritz Pier. Isso é o colchão. Tranquilo. Nós vamos falar com a Rerta. Com a Rerta. Eu tenho certeza que a Rerta tem bons lugares pra gente tomar um Spritz Pier. E lá em Hamburgo Velho tem, né? Tem, sempre tem na festa. Pai, mãe, vamos embebedar. Ah, não, não. Não, não vai de beber. É um Spritz Pier, é um frizzante. Não, não vai. Sem álcool. É um frizzantezinho, é um frizzante. Tem com abacaxi, tem com limão, gengibre. 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 Minha avó fazia com gengibre e abacaxi. Mas o que que é isso? É uma bebida fermentada naturalmente. É uma bebida fermentada naturalmente. Com gengibre, abacaxi, limão. Temos o cardápio já. Temos a bebida e a comida. E a batata já. A Jordana não vai ganhar um canecão de chope, vai ganhar um copo de Spritz Pier. Cai muito bem. E um canecão de chope. Colim de batata. Na hambúrguer bag festa, a Jordana vai ganhar só um copo de Spritz Pier. E olha lá, né? Quando vier o vale do suco de laranja, vocês me avisam pra entrar. Bom, daí já tem outros lugares por aí também, né? Mas olha, gente, que coisa. Que bons tempos esses, né? Que a gente fazia. Eu ajudava o vô a fazer fumo também, cara. A folha de fumo essa, né? Aquelas folhas grandes que eram dobradas. E aquilo girava pra fazer. Porque o vô era fumo de palha aquele, né? Palheiro. E daí comprava o fumo de encorda em pedaço e ficava, né? Só que o vô fazia o fumo também. Ah, ele enrolava a folha, deixava secar. Deixava secar aquilo. O defumador. Começava verde e ficava preto no final. E aquilo era puro, né? E aquilo era puro, né? E na colônia, eu me lembro que os meus primos plantavam. E aí não tinha esse monte de agrotóxico que eles colocam pra, né? Depois industrializados. Eu ajudei a enrolar alguns fuminhos ali. É por isso que eles falam, né? É o fuminho. O fuminho bravo. Tinha um personagem na TV. Mas o processo, então, na colônia, então, no meio rural, fazia tudo, né? É um processo que ainda... Bom, falando em fumo, eu vou ter que me referir de novo à minha tia-avó, que ela fumou por muitos longos, 50 anos ou mais. Chegou aos 102 anos, então eu também vou começar. Chegou aos 102 anos e agora eu vou contar... Que propaganda essa, não faz isso? Tchau, Olga. Aonde a senhora estiver, me perdoe. Eu vou contar o segredo da sua vitalidade e jovialidade. Vamos lá, queremos saber. Ela inventou uma bebida chamada Bisnick. Duas doses de uísque. Tem uma marca famosa, mas eu não vou fazer propaganda porque a Vale TV não ganha merchan da marca de uísque. Mas duas doses da marca de uísque e duas doses do vermute doce. Duas cerejas e uma colherinha de calda da cereja. Ela ficava possessa se alguém dissesse, bota uma pedrinha de gelo. Meu Deus, caía a casa. Não, tinha que ser batidinho ali com uma colherinha. E tomava aquilo ali pelas 11, 11, 15, antes das suas refeições. Isso foi por mais de 40 anos esse hábito dela. Todos os dias essa era a receita dela, o Bisnick. Então tem sobrinhos, tem padres que iam visitar ela, tem amigos que iam visitar ela. Viemos aqui pelas 11 horas só para lhe acompanhar no Bisnick. E não foi uma nem duas vezes que ela teve que fazer dois, três Bisnick para servir aos seus amigos e convidados que vinham visitar ela. Todo dia? Eu não vou te dizer que era todo dia, Jordana. Era um dia sim e um dia não. Tem gente que é uma briga. Inventou uma... Eu quero voltar aos Prits, porque tem uma coisa que é muito legal. Na ferragem Weissheimer se comprava um kit. Verdade. Inclusive com um vazador. É verdade. Sim. E com as tampinhas. Era para lacrar as garrafas. Tampinhas de metal com aquela partezinha interna. Aquilo era uma cortiça. Uma cortiça. Um pedacinho de cortiça. Uma cortiça para... E as garrafas nós íamos buscar os engradados na Cássio Bebidas, ali em Hamburgo Velho, também na Vila Nova. Que eram garrafas escuras. Que eram garrafas escuras de cerveja, né? E a gente comprava ali. E quando explodia, a gente tinha que ir lá comprar de novo, lá da família dos Cássio. Mas o preparo a gente consegue hoje ainda, né? Sim. Cerveja preta é normal. Cerveja preta é normal. Preparado. Não é espírita. Mas as tampinhas, elas não eram prontas. Elas eram redondinhas. Não era que tu botava em cima e daí tinha um aparelho ainda aqui. Colocava para colocar a tampa. Tinha uma nervura ali. Uma gargalo. Exato. Então a tampinha encaixava ali. Aquela maquinota. Aquela engenhoca. E da cerveja preta também, Angelo. Mesmo kit, mas daí tinha. Spritz Pia e cerveja preta. Tu podia fazer, podia escolher. Sempre que a minha mãe fazia os dois. Rendido numa ferragem. Rendido numa ferragem, né? Bom, vai dizer que a pólvora... Vocês nunca fizeram pólvora na vida de vocês quando eram crianças? Fazer não, mas queimei muita. Fazer não, mas queimei muita. Eu comprava salitre na farmácia, enxofre na ferragem. Era quase um terrorista. Não, era salitre na farmácia, enxofre na ferragem e o carvão, que é a mistura da pólvora, né? Eu pegava carvão da churrasqueira, amassava bem, misturava aquilo tudo, pegava o cigarro, o ourinho do cigarro, que era aquela parte que tinha, que a gente chamava de ourinho, papel metalizado, enrolava aquilo ali, tacava fogo daqui. Você não sabe, vocês não tiveram infância. Eu não tive, então, eu não fiz nada de pensão. Descobrimos aonde Bin Laden fez suas aulas. Aonde tudo começou. Onde tudo começou. Meu Deus, nós aprontávamos alguma com aquilo. A minha infância foi muito errada ou muito certa. As crianças hoje são muito calminhas. Eu era uma criança muito calminha, eu fazia bolinho de areia, por exemplo. Não fazia pólvora, não explodia nada. Essa aí eu vou ficar marcado o resto da vida agora com os telespectadores. Eu já fabriquei pólvora, gente. Está entendendo as crianças que estavam assistindo. Não, não façam isso em casa. Amanhã está na manchete aqui da Vale TV. Fernando Rodemburgo e Chia Sub, que é um homem bomba. É, homem bomba. Todo mundo comprar salitre. Dê uma receita no ar. No ar, ao vivo e ao vivo. Gente, nós estamos quase ao final do nosso programa. Quero lembrar e fazer o convite para Loucura por Sapatos, então. Que vai até o dia 13, até domingo na FENAC. Um evento que realmente, assim, diz tudo aquilo que nós gostamos, que nós gostaríamos de um evento. A venda de sapatos com produtos bem mais acessíveis, com toda certeza, com 70% de desconto. Teve até um produto, um senhor me falou que comprou por 80% de desconto. Agora virou, agora a câmera aquela, tá? Já estou lá de novo. Vamos lá. Então, fica o nosso convite, né? Até o dia 13, a Festa da Loucura por Sapatos, até o dia 13 agora. Muito, muito importante. Muito legal. Jordana, estamos quase chegando ao final do programa. Tem mais alguém que entrou em contato conosco aí? Sim, tem bastante gente que manda coisa na live, mas eu vou tomar o livre-arbítrio, é assim que fala? Arbítrio. Isso aí, ó, tá vivendo e aprendendo. De fazer um convite para o pessoal, para o dia 19 agora, sem ser sábado agora, o outro, o outro. E assistir o espetáculo... Não, daqui a dois sábados. Então, sem ser sábado agora... O outro. Isso aí. Assistir o espetáculo, hoje é dia de Marias, Outros Olhares, que é um espetáculo feito por mulheres, com a direção do Fernando. A única parte masculina que tem nesse espetáculo é a direção do Fernando. Que é um espetáculo que a gente faz de mulheres para mulheres, mas também para os homens também. É bastante importante que todo mundo vá prestigiar, porque nós vamos competir. em Rosário do Sul, o único espetáculo de Novo Hamburgo que passou na seleção do festival. A gente está muito feliz com isso, mas a gente tem um custo para isso. E a nossa avó está custando bem carinho. Então, a gente está fazendo essa apresentação para levantar fundos. O ingresso é 20 reais, quem quiser, manda na live ou dá uma ligadinha para a gente lá da Paranóia. A gente fica muito feliz com a presença de todos. Dia 19, às 20 horas, no Núcleo de Artes Cênicas Paranóia. Ponto final, prós e inverso. Posso fazer um convite? Pode. Vamos lá. Exposição do Tacho. Ah, sim. Muito interessante. Tacho e o Homem de Alamancha, no nosso Museu Comunitário Casa Schmidt Presser. Abriu agora, dia 3. Vamos mostrar. Permanece mostrando lá. Segura para mostrar. Quinta-feira passada. E fica até 6 de dezembro. Então, é uma boa pedida. Segura um pouquinho ali que ele vai mostrar. Olha ali, o convite. Vira o convite. Está virado? O escrito. Não, não, eu digo o escrito. Olha aí, o Tacho. Acho que pega, né? Pega lá. Tacho e o Homem de Alamancha. São 23 Don Quixotes e alguns Sancho Panças. Que legal. Muito boa exposição. Vamos falar um pouquinho? Vamos. Ponto final. O verso, por favor. Antes que a gente se esqueça. Antes de acabar a prosa. Antes de acabar a prosa, faz o verso. Vem com onda que não sabe dizer um verso aí. Nem que seja batatinha quando nasce. Não, eu ia dizer aquela. Falando tanto de batata hoje aqui. Fernando, eu ia dizer aquela, né? Tirei um limão verde por cima da sacristia. Não pegou na cabeça do padre, mas pegou bem aonde eu queria. Fernando, mais uma vez eu quero agradecer e convidar a todos que a prosa e verso está aberto. De que dia? Da semana começa. De quarta a sábado. Horário. Das 19 horas e infinito. Daí não tem horário para fechar. Mas a gente, normalmente... Quando tiver público, está aberto. É. Das 19 horas até 1 hora da manhã. Normalmente. A gente está cada vez ampliando mais as nossas programações. A gente quer fazer... Vocês estavam falando nas Marias aí. Eu e a Júlia, nós estamos conversando para fazer a noite das Marias. Porque tem muitas Marias que vão lá. Mas aí o João não entra? Não, não. A gente faz o clube do Bolinha outro dia. Outro dia a gente faz a noite do João. É que tem... O nosso ambiente é tão agradável que vão lá muitas mulheres, professoras, enfim, fazer encontros, conversar, bater um papo, escutar uma boa música, uma boa comida, um bom chope bem gelado. Uma batata maravilhosa. Batata. Então, assim, a gente está cada vez fazendo mais. Nós vamos ter agora, dia 31, o Halloween. E estamos programando também o Camarão na Moranga, que foi um sucesso ano passado. E esse ano vai ser de novo. Mais uma vez, agradeço, Fernando, pela oportunidade. É, essas medidas aí, Camarão na Moranga. Antes de te dar o ponto final, eu quero agradecer a todas, assim, e desejar um bom dia do prefeito, que tenha sido hoje um bom dia do prefeito, para as prefeitas também. É o vale das prefeitas. É o vale das prefeitas aí, todas, a todas vocês. O nosso cumprimento muito especial pelas administrações que estão sendo feitas, pelo carinho com que essas mulheres maravilhosas têm aí com as nossas comunidades. Luciano, nosso prefeito da bancada. Meu ponto final vai um abraço para o meu irmão, que está nos assistindo. Mandou um abraço para toda a bancada. O Luiz Cref, né? O Luizinho, mais conhecido assim. E o Edu Bauerman e sua família, que também estão nos assistindo. São telespectadores assíduos da Vale TV. E o Edu está confirmando. É Linha Nova, cidade, que é a capital da cerveja artesanal. Ele botou aqui, Linha Nova, Luciano. Então, eu sei que o deputado Elton, junto com a comunidade lá de Linha Nova, já estão trabalhando nesse quesito. E mais um fato pitoresco que eu disse que eu ia contar da dona Olga Valéria, a professora Olga. Ela entrou já na história de Novo Hamburgo, por ser da primeira turma de formandos de educação física da URGS, em 1942. Nos anos, se não me falha a memória, 50 para 60 ou 60, ela foi a primeira técnica de voleibol da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, da equipe masculina. Opa! Então, veja bem, ela era atleta de voleibol. Isso vai mais uma longa história, mas ela perdeu um noivado por causa da seleção gaúcha de voleibol, porque na época não se jogava campeonato brasileiro pelos clubes, e eram seleções estaduais. E a tia foi selecionada para a seleção gaúcha de voleibol num campeonato brasileiro em Minas. E o noivo dela, na época, professor Waldir Echar, que era o professor dela na URGS, era o noivo dela e disse, mulher minha não vai para campeonato. Bom, então, a partir de agora, está aqui a minha aliança, eu não vou mais ser sua mulher e eu vou para o campeonato brasileiro de voleibol. E aí todos nós já sabemos o final feliz desta história, que vinte e tantos anos depois, um congresso em Buenos Aires, na Argentina, ela se reencontra com o seu ex-professor, Waldir Echar, e voltam de lá noivos novamente. Então, por isto que ela casou muito mais tarde, um pouco mais tarde, mais amadurecida, com o primeiro noivo dela, que foi o professor Waldir Echar. Só podia terminar assim. É, só love, só love, só love. Então, essas são várias, uma das grandes histórias que a dona Olga e o senhor Waldir Echar viveram nestes 102 anos de vida da tia. Que bela homenagem. Nossa Estação Hamburgo fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua participação. Vem aí agora mais uma grande atração aqui na sua Vale TV. Não saia daí.